E aí meus amigos colegas dinheiros, eu sou o Bruno Ciro e essa é a Tuba do Cadecinto. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui agora, tem muita coisa boa, tutorial, dicas, expedição, trilha, muito pau, muito cacete, mais de 140 vídeos aí pra você que tá chegando agora, não é isso? E pra você que já é de casa, meu amigo, já deve ter sentido aí a minha falta, faz duas semanas que eu não faço vídeo, eu tô passando por um processo aí de mudança, na verdade eu mudei de interesse, mudei de cidade, não é isso? E também vendi meu quadriciclo, a turma do quadriciclo, tá voltando aí pra Honda, o velho rondinha caceteiro aí, vai voltar pra turma do quadriciclo pra gente fazer isso aqui que vocês estão vendo na televisão agora, uma maravilha, meu amigo, muito pau, muito cacete, então aguardem aí que tá vindo o velho e caceteiro Honda, eu tô pegando aí um ronda 2018, eu espero que até o final de fevereiro a gente já esteja aí com um quadriciclo novinho zero 2018, o novo em folha pra dar muito pau, meu amigo, então não ache estranho, de fato eu tô fazendo poucos vídeos aí, eu tô um pouco ausente do canal, mas pra você que tá aí agora, tem um acervo maravilhoso pra você ver aí os vídeos aí da turma do quadriciclo, né? não é por falta de vídeo aí que eu tô colocando toda semana, que você vai deixar de ver um vídeo maravilhoso, então por enquanto, vai vendo aí esse acervo de vídeos que a turma do quadriciclo tem, mais de 140 vídeos, e logo, 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 teremos aí um rondinha de 2018, zero bala, pra inaugurar muito cacete, não é isso? Aguarde aí novas peças que você colocaram no quadriciclo, jogo de roda, a equipa quadra aí tá com a turma do quadriciclo junto também, então aguarde que você não vai se arrepender, não é por falta de vídeo mais uma vez que você vai deixar aí de seguir a turma do quadriciclo. Então, se você não é inscrito, continua se inscrevendo e logo, logo, vai vir aí uma gama de vídeo caceteira, novas trilhas, novos locais, novas cidades, novos amigos, os amigos de antes, logicamente, estaremos aí junto também, como sempre, estarem fazendo novos percursos aí, por exemplo, trilhas de primavera pra velhos jardins e assim por diante, então, locais maravilhosos que vocês vão poder curtir assim que chegar o meu novíssimo rondinha de 2018. Então, por enquanto, fica aí com esse acervo maravilhoso de vídeos e logo, logo, estaremos juntos novamente fazendo vídeos inéditos, meu amigo. É muito pau e muito cacete! Muito obrigada por tudo, mais uma vez, se inscreva no canal e aguarde, beleza? Como é de costumas, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, é importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que você, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!